Eu não tô nada bem, peguei meu e ninguém fez um beijão, eu tava devido pra ver Não sei porquê que no outro salário, fora do carinho, negado querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, esperando eu confiei demais Entreguei-me, dando o que eu não quero mais uma vez Quando eu corro e você, mais uma vez Meu coração é que tem, a culpa é sua, estou aqui jogado no meio da rua Me deixa desapego, eu não vou ajudar, eu fui tão vencido por acreditar E ainda me amar, e agora o mal, que droga de amor É isso que eu sentia, o que zão é o amor de sua vida Hoje eu soube, hoje eu soube, não tem pra risco de nada pra você Pegava o violão, o palo não acertei, eu quis que eu sei o ar E eu não tô nada bem, peguei mais beijadas, eu deixei meu e ninguém fez um beijão Pegava o violão, o palo não acertei, eu quis que eu sei o ar Pegava o violão, o calentão, o calentão, o calentão querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, esperando eu confiei demais Entreguei-me, quando quebrei a cara Faz uma vez, quando eu morro em você Faz uma vez, meu coração vai perder A culpa é sua, estou aqui jogado no meio da rua Me deixa frio sofrendo, eu não quero ajuda Eu então, eu sempre vou afetar E ainda me amar, e agora o mal, que droga de amor É isso que eu sentia, o que zão é o amor de sua vida Eu não soube, quando soube, quando soube Quando soube passado pra você Eu não soube, quando soube, quando soube, quando soube